Se você é cantor ou cantora e está sentindo que seu nariz está entupindo, catarro descendo pela garganta com essa voz estranha de gripe, fica tranquilo que eu vou te ensinar 3 técnicas matadoras de lavagem nasal que eu e os meus alunos usamos para deixar o nariz zerado e vai te ajudar a melhorar dessa obstrução nasal, da rinite e da sinusite. Ah, e se você já faz lavagem nasal, fica aqui até o final, porque você pode estar fazendo errado como eu mesmo fiz por muitos anos. Aí no final eu vou te ensinar como fazer essa solução caseira, tá? Para você fazer essa lavagem nasal. Eu sou o Claudio Olegro, especialista certificado em voz cantada. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve aí agora, vai lá. E acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. E aproveita, senta esse dedão aí, não dói, não machuca e ajuda muito o canal a crescer. Então o seu like é muito importante para a gente. Vai lá, aproveita, senta o dedão aí. Lembrando que eu não sou médico, que eu estou compartilhando aqui com vocês práticas indicadas por médicos e que funcionam para mim e para os meus alunos, ok? Primeiro, deixa eu dizer para você por que é muito importante fazer essa lavagem nasal. Eu li uma vez no estudo científico que alguns vírus e bactérias ficam até 48 horas incubados nessa região do nariz, né? Então, essa lavagem mais frequente, essa limpeza frequente dessa área, vai te ajudar a se livrar desses vírus e dessas bactérias antes de elas chegarem aos seus pulmões. Por isso que eu faço com frequência esse tipo de lavagem. Em média, a gente produz 700 ml de muco por dia e a grande maioria vai evaporar. E a outra parte a gente vai engolir. E esse muco natural que a gente produz, ele ajuda a umidificar a força nasal e ele tem substâncias que vão segurar o pó, pelo, né, poeira e também vão ajudar a combater fungos e bactérias. Então a produção de muco é muito importante. Sem esse muco, todas as substâncias ruins iriam passar direto para o nariz e ia descer aqui para os pulmões e ia dar ruim. Mas pode acontecer desse muco estar sendo produzido em excesso. Por isso o nariz fica entupido, né? Tem esse catarro que vai descendo o tempo todo para a garganta e isso atrapalha demais na hora de cantar, né? E essa produção em excesso de muco pode ser por conta de algo que você está comendo ou comeu, ou pode ser por conta de algum processo infeccioso ou alérgico. Existe até uma escala de coloração e de espessura desse muco, né? Do mais fino ao mais espesso, do mais claro ao mais escuro. As secreções mais escuras e mais espessas sinalizam o quadro infeccioso. Então se você não está se sentindo bem, está sentindo que esse catarro está muito grosso, muito escuro, é muito importante que você procure um médico, tá bom? Existem vários métodos de lavagem nasal, de umidificação nasal e cada uma é para uma situação específica. Aqui eu vou te mostrar como faz uma lavagem preventiva, como faz uma para nariz entupido e a outra para uma secreção mais escura e espessa. Como eu falei no início do vídeo, eu mesmo fazia essa lavagem de uma forma equivocada. Primeiro, não tinha pressão, não tinha volume também, não tinha ideia do volume, eu não vedava a entrada do soro, pingava muito para fora, né? Sem passar para outra narina e eu acabava fazendo uma limpeza muito superficial e ainda assoava o nariz, que é uma coisa que a gente não deve fazer. Eu vou te dizer porque daqui a pouco. O primeiro tipo de lavagem é a lavagem preventiva. Você vai fazer quando você sentir que o clima está seco, que a sua narina está seca por dentro, está machucada, está irritada, né? Então, você vai pegar soro fisiológico, você vai colocar em um borrifador desse aqui, né? Esse tinha rinossoro. Rinossoro, 0,9% de cloreto de sódio. É essa a solução, tá? Sorine, salsepe, todos esses outros medicamentos têm outras composições, tá? Então, não é para usar. É para usar só soro fisiológico. Esses outros medicamentos, eles devem ser prescritos por médicos, tá bom? Então, você pode comprar o soro fisiológico, né? Eu tenho esse de 500ml, que vem na garrafinha de 500ml e eu coloco dentro desse borrifador aqui, tá? Ou você mesmo pode fazer a sua própria solução em casa. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como faz, tá bom? O que eu faço? Eu pego esse borrifador e vou dar 4 borrifadas com o bico na direção dos olhos, né? Até descer pela garganta. Então, ó, eu coloquei na direção dos olhos, né? Mais ou menos é 45 graus aqui, né? Por que na direção dos olhos? Porque ele vai entrar diretamente onde ele tem que entrar aqui, no 6 da face. Então, olha só, ó, vou dar 4 borrifadas. 4 e 4 do outro lado, ó. Vou engolir e vou deixar descer. Eu posso engolir, eu posso cuspir, tá? E por que que eu não devo soar o nariz? Então, ó, porque senão o catarro vai pra tuba auditiva e vai entupir essa região. Isso pode gerar mais desconforto, né? Como estalos aí no seu ouvido e até otite. Então, é por isso que você não deve soar o nariz, tá? É um erro que eu cometia. Eu suava o nariz e não adiantava nada, né? Então, você pode fazer essa lavagem aqui preventiva 2 a 3 vezes ao dia, principalmente quando você perceber que esse clima tá mais seco e você tá com alguma irritação, uma secura na narina, tá? Então, é só borrifar 4 vezes em cada narina. Ah, antes que eu me esqueça, pra você que gosta de cantar, eu preparei um presente muito especial que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, vou deixar também fixado no primeiro comentário e aqui no card. Então, assim que você terminar de ver o vídeo aqui, clica aí pra você resgatar o seu presente. A segunda lavagem nasal é quando você sentir que seu nariz tá entupido, tá? Você vai pegar uma seringa de 20ml, você consegue comprar na farmácia, e vai enchê-la de soro fisiológico, tá? Você vai colocar em uma narina, aqui, veda bem a entrada da narina, tá? Pra não vazar aqui do lado de fora. Você vai colocar na mesma direção, 45 graus, assim. Você vai inclinar a cabeça pra sair do outro lado. Uma coisa importante, ó, enquanto você empurrar, injetar esse soro fisiológico dentro da sua narina, abra a boca e respira pela boca, tá? Naturalmente, porque aí você não vai se engasgar com esse líquido, tá? Porque enquanto você estiver respirando pela boca, o seu palato mole vai fechar aqui a entrada pra sua narina, né? Então, pra sua rinofaringe, então não vai deixar esse soro descer pra sua garganta, tá bom? Então, respira pela boca naturalmente, enquanto você estiver fazendo. Então, você vai colocar aqui do lado, você vai girar o pescoço, e você vai empurrar a seringa até o soro sair do outro lado, vedando a entrada aqui, tá? Então, vou fazer uma vez aqui, ó. Ó. Coloca aqui do lado, vou empurrar, ó. Saiu do outro lado. Aí eu vou, ó. Não soe o nariz. Você pode apertar assim, hein? Isso. E puxa, ó. Tá? Você vai puxar esse catarro, ele vai descer pra sua garganta. Aí você pode cuspir ou pode engolir, tá? A gente já sabe que não pode soar pro catarro não entupir a sua tuba auditiva, tá bom? E outra coisa, tem os cílios dentro da nossa própria mucosa nasal, que o movimento natural é esse aqui. Ele vai varrendo o catarro pra dentro. Então, é importante que você puxe esse catarro pra baixo, tá bom? Você vai fazer esse mesmo processo dos dois lados, tá? E segundo um médico que me ensinou a fazer essa manobra, você pode fazer duas vezes ao dia, se você sentir no seu nariz entupido. Uma vez de manhã e uma vez à noite. Claro, nas duas narinas. Acabou de fazer em uma, faz na outra. Agora, essa próxima lavagem é indicada pra quem tá com o muco mais espesso e mais escuro, tá? Você vai usar uma lavagem de alto fluxo e baixa pressão. Você vai usar uma garrafinha dessa aqui, tá? Onde eu consigo colocar uma maior quantidade e eu consigo uma baixa pressão e mais fluxo. Vai ajudar a descolar esse catarro que tá aqui. Ele vai fazer uma limpeza geral em todos os seios da face, no corneto, na mucosa, no nariz. Ele vai limpar esse catarro que tá perto do canal que vai pro ouvido também, tá? Então, uma lavagem dessa, se você tiver bastante congestionado, o catarro mais escuro, você vai fazer de 3 a 4 vezes ao dia. Você vai encher a garrafinha com soro fisiológico, a solução que você vai fazer em casa que eu vou te ensinar daqui a pouco, com 240 ml, tá? De soro fisiológico. Aí, você vai girar o seu pescoço, vai vedar bem a sua narina, vai virar o pescoço assim, direcionar lá pra entrar do nariz, aqui, 45 graus, e vai apertar pra sair do outro lado. Olha só. Respirando pela boca, hein? Olha só. Saiu. Quase me afoguei aqui, ó. Virou. E puxa. Suca esse catarro. E pode agulir. Tá? Você vai fazer a mesma coisa na outra narina, tá bom? Faz em uma, e depois enche de novo 240 ml, e faz em outra narina. Esse tipo de lavagem, com esse aplicador aqui, não é pra fazer de forma preventiva, tá? É pra você fazer só quando tiver com um catarro mais escuro e mais espesso, porque ele pode tirar a proteção natural da sua mucosa do nariz. Isso as bactérias e os vírus vão ter acesso direto à mucosa. Então, não pode exagerar, tá bom? Só faça esse tipo de lavagem aqui, essa última que eu mostrei, só quando você realmente tiver com muito catarro mais escuro e mais espesso. Ah, professor, mas como é que eu faço pra encontrar uma garrafinha, um aplicador desse? Fica tranquilo, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Caso você queira adquirir uma garrafinha, né? Um aplicador como esse. E pra fazer a solução caseira, você vai precisar, anota aí, de um litro de água fervida, você vai precisar de uma colher e meia de chá rasa de sal marinho, tá? É o mais indicado. Não é recomendado você colocar sal de cozinha, tá? Sal marinho, uma colher e meia rasa. E uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Você pode usar durante uma semana, tá? Passou uma semana, já descarta. E você mantém em temperatura ambiente. E você também pode comprar os sachezinhos dessas soluções que vendem em farmácia, né? Soluções já prontas pra você diluir na água. Me diz aí, você costuma ficar com o nariz entupido com frequência? Principalmente nesse tempo mais frio, né? Eu sei que tem rinite, sinusite, né? Fala pra mim, isso te atrapalha também na hora de cantar? Me diz uma coisa, você já usava alguma estratégia dessa aqui de lavagem nasal? Eu quero saber, deixa aqui nos comentários. Espero muito que essas dicas te ajudem aí com essa secreção, né? Com esse catarro que é chato pra caramba na hora de cantar. E se você tiver alguma sugestão de novos conteúdos, deixa aqui nos comentários que vai ser o maior prazer poder te ajudar, né? Deixar essa voz linda, maravilhosa. E trazer essa saúde vocal pra você cantar cada vez mais bonito. A gente se vê. Até!